A quantidade de processos semelhantes sem a uniformização de decisões congestiona a atividade julgadora. Quando isso ocorre, o tribunal então pode admitir o que está previsto no artigo 976 do Código de Processo Civil. É o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, uma mesma tese para casos semelhantes. O incidente de resolução de demandas repetitivas, como o nome já diz, relaciona-se com a existência de demandas repetitivas em um determinado órgão de julgamento. O IRDR é cabível quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Ele vale para qualquer tribunal do país, não só para o STJ, não só para o STJ, e o IRDR pode ser aplicado não só a recursos, como acontece no caso de recursos ordinários, mas também para a causa de competição originária. O pedido de instauração do IRDR será dirigido ao presidente de tribunal. Pode ser feito pelo juiz ou relator, pelas partes, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Verificada a presença dos documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente, o presidente então encaminha os autos ao órgão responsável pela uniformização da jurisprudência na corte, indicado no regimento interno do tribunal. Esse órgão colegiado vai admitir ou não a instauração do incidente, consequentemente, para preservar exatamente a segurança jurídica e a isonomia, normalmente, não obrigatoriamente, mas normalmente os processos que cuidam dessa questão permanecerão suspensos para aguardar essa solução e, uma vez que a solução é determinada, será aplicada em todos os processos que até então estão suspensos. De acordo com o Código de Processo Civil, qualquer legitimado pode requerer a extensão dos efeitos da suspensão determinado por um tribunal estadual para outras regiões do país. Isso também ocorre para requerer a suspensão em nível nacional de todos os processos que envolvem a mesma questão objeto do incidente. Se for uma questão infraconstitucional, a solicitação da extensão dessa suspensão é feita ao Superior Tribunal de Justiça. Agora, se for uma questão constitucional, esse pedido de extensão é encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Mesmo que haja suspensão do processo, a concessão de tutela provisória é autorizada. As situações urgentes podem ser resolvidas, aliás, devem. O ideal é que seja julgado em um ano, principalmente porque, em tese, nós temos processos suspensos aguardando essa solução. Admitido o incidente, o relator ouvirá as partes, o Ministério Público e os demais interessados no prazo de 15 dias, podendo deferir a participação do Amicscure, bem como marcar audiência pública ou requisitar informações. E qual é o resultado disso? Esse órgão colegiado vai definir a tese e também vai julgar o recurso, a remessa necessária ou a ação originária de onde veio, de onde se originou esse RDR. Esse acórdão, proferido pelo tribunal, produz, conforme eu disse, um precedente, um padrão decisório ou um indexador vinculante. Então, se eventualmente os demais órgãos não observarem essa tese, é possível, inclusive, reclamação. E, como um acórdão qualquer de um tribunal, especialmente de segundo grau, é suscetível de recurso especial, de recurso extraordinário.